Império Romano. Os cristãos são perseguidos e punidos com a morte. Tua mãe morreu porque era uma cristã. Mas o perigo não impede Bárbara de procurar a verdade. Qual o sentido dessa lei? E ela acaba descobrindo o amor de Jesus. Relegue a sua fé! Santa Bárbara A história da mulher que enfrentou a lei e a morte por amor a Cristo. Próximo domingo, uma da tarde, na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai.